Peekaboo! Hey boys, it's a spy! Heck yeah! Oh, que merda! Super bonito! Los Polios Hermanos! E... Esse primeiro tutorial vai ser sobre como instalar HUD HUD Head Up Display Que... tem gente que... A maioria das pessoas sabem, é fácil de encontrar no Youtube Mas eu acho que é sempre bom, né? Sempre bom fazer pra deixar tudo completinho, Bonito e divertido, sabe? Primeiro a gente vai vir aqui, ó Ditar HUDs HUDs Escariotes no Tv2 É a minha HUD favorita, então É... É a que eu uso, ó Que eu vou voltar a usar Na verdade é que eu tenho que instalar de novo e eu vou fazer isso agora com vocês A gente só clica aqui e vai abrir essa coisa aqui do Mediafire Você baixa... Eu já baixei, então ela tá aqui, ó HUDs Escariotes Eu vou extrair aqui Se tiver algum problema com... Quando for extrair e tal Tenta outro programa, que nem o 7-Zip Ou WinRar Ou sei lá, qualquer outro aí que vocês achem que é melhor Ele abre essa janela aqui Que tem essas... Tinha essas coisas dentro do... Do arquivo compactado A gente vai pegar só o... O HUDs Escariotes Os extras são outras coisas que você pode customizar na HUD Mas eu não vou fazer isso agora porque não é tão interessante assim Eu só quero explicar como faz Depois que teve o update lá Que a Valve mudou tudo com o Steam Pipeline Ou alguma coisa assim Ficou muito mais fácil de você conseguir editar Por que que isso aqui tá aberto? A gente vai ter que vir aqui na pasta da Steam A gente copia tudo isso aqui que tá aqui dentro A gente vem aqui, ó Copia Copia C A gente vem aqui Steam A minha Steam tá no D D dois pontos Mas geralmente ela... Quando você só tem um HD ela fica no C dois pontos A não ser que você mude, mas o normal é tá no C Steam Apps Common Aí... Eu posso apertar T Ou rolar a barra até o TF2 TF Custom Aqui você dá um nome pra sua... Pra uma pasta Se não tiver nada Geralmente é uma pasta que tem um nome estranho Que é Customize Alguma coisa assim Ou você cria uma nova e coloca seus bagulhos Eu posso fazer isso mas Eu vou deixar essa aqui Porque já tem uns CFGs aqui Que eu uso pra fazer as curvas do Demoman Que eu também vou explicar Não é muito difícil É bem simples de fazer o... Colocar as CFGs e conseguir usar Eu vou colar aqui... Mentira, eu vou... É, eu vou colar aqui mesmo Ctrl V Como já tem a pasta resource e a pasta... Acho que materials que já tinha Então eu vou dar sim Pra copiar e colar por cima Blá, blá, blá... Não pode ser completado E mimimi Tá, tá tudo aqui Console, HUD, resources... Está tudo aqui Muito bom, muito bonito Vamos abrir o TF2 Eita, cadê... Não, está aqui, tá Steam TF2 Vai, TF2 E já, já, já está tudo aqui Vamos ver, tá loading Beleza, tá tudo aqui Essa estrelinha aqui do... Da HUD Da HUD dos cariotes É porque... Quando você clica nela Vai pro primeiro... Pro server... Pro seu server favorito que você setou Dentro de um arquivo... Um arquivo do... Do bloco de notas Aqui ele explica como faz Se a gente voltar aqui, ó... Volta tudo Volta tudo Volta tudo Aqui... Aqui, ó... Set your favorite server Fala pra você abrir o game menu.res dentro da pasta resource com editor de texto e mudar o servidor do IP Por exemplo, se a gente vem aqui...resource... Eu já esqueci... Aqui, game menu... Eu vou abrir com o Notepad++ Cadê... Favorite server... É, aqui a gente só coloca o IP do servidor que a gente quer entrar... Quando a gente clicar naquele lugar... E quando a gente clicar aqui na estrelinha... Ele já vai direto pro servidor do IP que está aqui Isso é bastante útil Interessante Se você quiser desinstalar o HUD... É só você deletar tudo que tiver... Que for relacionado com ele... E... Vai estar desinstalado É bem simples Ficou bem simples Depois que a Valve mudou... Tudo A gente vem aqui em common... F2... F... Custom... E... Se você quiser... De... 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 Fui